Tendo memes, parte 2 Que tiro foi esse? Vou ter que jogar um balde de água fria Não, não, não Ah, bom Vou lá pegar o balde Não, não, não Então se você não tá paralisado O que você tem que fazer? Tem que deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal